Ele aproveitava o domingo na Lagoa do Janguru Sul. Segundo informações, a vítima teria sido reconhecida por membros de uma facção que atua na região. Aí o restante dessa história, quem vai contar pra gente é Marcelo Moreno, com detalhes na tela. A fita de isolamento indica mais um local de crime devidamente periciado pelos peritos da perícia forense e também da Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que deu início a mais uma investigação, a mais um crime de morte registrado aqui no Grande Janguru Sul. Nós estamos nas proximidades da Lagoa do bairro, a cerca de 150 metros do ponto onde estamos agora. O que aconteceu? No final da manhã de domingo, um homem, até o momento não recebemos a confirmação oficial da identificação, mas este homem estava na companhia da esposa e da filha. Em uma manhã de lazer, aqui na Lagoa do Janguru Sul, no Balneário, aqui do Conjunto Santa Filomena. Segundo informações que nós conseguimos apurar, esse homem foi reconhecido por integrantes de uma facção criminosa que atua aqui na região. E por conta disso, ele teve a sua sentença de morte definida na mesma hora. Esses indivíduos armados, então, passaram a atirar contra a vítima, que saiu correndo lá da Lagoa, de onde ela estava, de onde esse homem estava, com a esposa e com uma filha. Ele tentou fugir dos algozes, correndo aqui pela rua, passou por essa calçada, mas, mesmo assim, de nada adiantou. Ele foi alcançado e atingido com vários disparos de arma de fogo. Vocês acompanham aqui no detalhe da imagem o par de sandálias. Há também um boné que está sujo de sangue, sem falar em outras marcas de sangue aqui ao redor do local onde esse homem foi morto. Há também uma poça de sangue bem mais evidente aqui na rua, dando conta da violência sofrida por esse homem, que foi executado por indivíduos armados. Não se sabe, até o momento, o nome da vítima, mas, de acordo com informações preliminares, e isso vai ser objeto de uma linha de investigação a ser definida pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele teria sido reconhecido por membros de um grupo criminoso rival e, portanto, foi assassinado, teria sido assassinado em razão disso. Nem mesmo um momento de lazer, um domingo de manhã, onde a Lagoa do Jaguruçu recebe uma grande quantidade de frequentadores, de banhistas, diversas famílias que aproveitam o espaço para ter um momento de descontração, de lazer, mas que acabam presenciando cenas de violência, como a que nós estamos registrando aqui no Conjunto Santa Filomena, onde um homem na companhia da esposa e da filha foi perseguido e morto a tiros. Ele não teve sequer chance de se defender. Os assassinos não tiveram dó nem piedade. Correram atrás da vítima, que, alcançada, caiu aqui, neste ponto, e foi executada com vários disparos. Assim que comunicada do fato, a Polícia Militar foi acionada, isolou o local, a perícia forense também esteve para os procedimentos de praxe, assim como a DHPP, que, como disse, já iniciou as investigações para tentar elucidar esse caso. Marcelo Moreno, para o Cidade 190. E olha, um casal foi...